E nós estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook da TV e no canal do YouTube esperando o balãozinho, né Renata? É o balãozinho, tá aí! Então eu e o Diego aqui, eu vou virar a nossa câmera pra mostrar a nossa professora Renata Silva! Com máscara toda de uniforme, vamos tirar aí pra costurar, tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Estamos esperando o balãozinho nós dois, né? Estamos esperando o balãozinho, eu e o Doutan aqui, mas acho que é o balãozinho que vai ter a rifa do Diego hoje. E aí a gente tá esperando. Eu quero saber, Renata, o que você vai ensinar pra toda a turma que tá chegando aqui no nosso presente novo. O que tá na moda? 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 É! Mesa posta, Doutan, olha! Tá super em alta, hein? E aí, o que que eu resolvi? A gente, muita gente tem falado, ai, eu tô com problema, eu não acho tecido e não sei o que. Falei, meu, vamos usar alguma coisa com retalho. E aí a gente trouxe essa técnica, que é a técnica do costura e quilta, né? Que em inglês eu nem vou me atrever a falar. Mas ele já fica quiltado, ó, conforme a gente vai costurando. E aí eu aproveitei pra usar essa técnica num utilitário, que é esse jogo americano aí. Tem mais gente em casa, mais gente se preocupando com alimentação, mais gente ajudando, pra gente fazer esse joguinho aí que todo mundo vai poder usar os retalhos que tem. É jogo americano, aqui é a aula da Renata Silva, mais do que nunca, queremos todo mundo participando. Não esqueçam de falar da onde, de que cidade vocês estão acompanhando. Pode mandar beijo pra essa professora. E a gente quer sempre todos vocês curtindo, compartilhando e participando da nossa live. A turma chegando no México. Opa! Bom dia, abraços desde México, a Beatriz, a Áurea mandando boa tarde, a Luta Mendes, que muitos beijos pra você. Não esqueçam de falar da onde estão acompanhando. Bora pra aula! Tem balãozinho, tem balãozinho? Tem balãozinho aqui. Então, ó, bora lá pra dar tempo da gente explicar tudo. O que que eu fiz? A média, mais ou menos, do jogo americano é de 35 por 45. Cabe esses pratos grandes, né, que tá sendo usado agora. Ou se você tiver uma mesa menor, precisa de mais lugares, você pode diminuir também. Peguei uma manta R2, ó, aquela que tem resina dos dois lados. Aí eu peguei a nossa régua, a canetinha que sai com ferro, e risquei aqui, ó. Então, tem 35 por 45. Risquei aqui 9 centímetros, ó. Fiz uma marcação, por quê? Pra gente fazer essa técnica e não ficar torto. Então, é legal deixar marcado aí. Aí a gente tem, eu duvido aí, quem tá assistindo, quem costura, que não tem aquela caixa de retalho enorme, que a gente fica morrendo de dó, de jogar fora. E aí, eu, inclusive assim, ó, esses retalhos que eu tô usando, isso aqui foi de um projeto, ó só, foi até descosturado, ó. Que sobrou, de Campos Jordão, uma bolsa, tô tanto, pet bolsa. Que a gente usava esses tecidos na lateral da bolsa. E eu gosto muito dessa combinação. Aí eu falei, ah, vou aproveitar e vou usar. Tá lindo mesmo. Tá? Então, vocês podem ou pegar os pedacinhos pequenos que vocês tiverem aí, ou as faixas. Se você for cortar as faixas, nessa técnica a gente já tem que deixar cortadinho. Então, ó, eu peguei uma faixa aqui, de retalho passei, vou deixar ela com 6 centímetros. Porque como a gente tem a margem de costura, pra depois ficar com 5. Ó, 6 centímetros, marquei aqui, tô vendo, cada quadradinho desse, equivale a 1 centímetro. Aí marquei, segurei, ó, tem um cortador, sempre de baixo pra cima. E aí, aqui, ó, já posso aproveitar e cortar tudo junto, ó. Vai ser 6 por 10. Então, eu tenho 10 aqui, eu vou deixar 11 pra gente poder acertar lá, ó. Por que que a gente usa o cortador, a régua e a base? Pra ficar, quer ver, eu vou cortar todos esses de uma vez, e aí vocês vão entender. Porque fica perfeito o corte, ó. E você consegue cortar vários de uma vez só, tá vendo? Aí a gente vem aqui na manta, coloca o primeiro. Então, eu vou fazer igual eu fiz ali, ó. O primeiro ele vai vir aqui. Pego um alfinete. Coloco aqui. E agora eu venho com o mostarda, ó. Aí a composição pode ser do jeito que vocês preferirem. Esse meu tá até maior, ó. Depois eu acerto. Eu vou passar uma costura aqui, já com a manta, ó. Então, eu venho. Baixo minha agulha. Não preciso do retrocesso. Porque depois vai ter outra costura. Costurei. Tiro e baixo pra cá, ó. Esse aqui eu vou deixar ele tem o alfinete, porque ele vai ficar solto. Tá vendo, ó. Ele já tá quiltado aqui, ó. Já costurei na manta, ele não vai ficar solto. Aí vamos pegar um estampado aqui. Mesma coisa. Não valoriza, né, esse estampado? Não é, ele dá o charme. E assim, ó. Quem tem problemas aí com composição, é só a gente observar. Ó, todas as cores que estão nas faixas... Ó, deixei a máquina costurando sozinha. Todas as cores que eu tenho nele aqui foram as cores dos quadrados, ó. Então, o marrom tá aqui, o amarelo tá aqui, esse verde tá aqui. Então, se você tiver essa dúvida, pega um pedacinho do tecido que você tem estampado e vai buscando as composições dentro das cores que você tem dele. E aí, o viés eu fiz um pouquinho mais escuro pra dar esse charme. E vocês também podem fazer cada um com um viés. Não precisa ser também todos com o mesmo. Enquanto isso, quero que todo mundo me contasse da onde, que cidade estão assistindo. Não esqueçam de falar da onde, estão acompanhando. Pode mandar beijo pra professora Renata Silva, que traz esse lindo jogo americano. Mesa posta, está em alta, como ela disse. Sim, o linho também. Pode deixar a casa bonita, como pra vender, né? Sim, agora pro final do ano. Porque assim, eu gosto muito dessa proposta do linho. E aí, vocês podem fazer isso também nas cores, no vermelho, pro verde. Sem tema de Natal e a pessoa consegue usar depois o ano inteiro. Ou faz de um lado, porque ele é dupla face, tá vendo? Esse ficou liso. Mas vocês podem fazer de um lado Natal e do outro lado dia a dia, hein? E aí, sempre vem acertando eles de acordo com o risco que nós fizemos ali, ó. Agora eu não tô nem tirando mais da máquina. Eu só corto a linha, jogo pra trás, abro aqui. Dá um mais um estampado. Tá vendo? É muito gostoso pra gente reaproveitar todos os retalhos. E pra quem tá começando a costurar agora, também é legal. Por quê? O Toutan virou de cabeça pra baixo ali, ó. Me perdi. Peraí. Estampado, marrom, laranja. Estampado é azul. Agora estampado é azul. Ó. E aí, pra quem tá começando a costurar agora, é muito legal essa técnica. Por quê? Vocês conseguem ir treinando, né? A costura reta, tá vendo? E tem muita gente aqui no The Instagram, mandando beijo pra você. Olha pra mim aqui, a turma do The Instagram. Tá tendo sorteio lá, hein, da Lamax. Corre lá, que ainda dá tempo até dia 30. Onde que é o sorteio? Tá no meu, arroba a Tele Renata Silva. A foto oficial tá no meu. Arroba a Tele Renata Silva. Aí tem as regrinhas lá. E a gente vai sortear um kit de tesoura, um monte de coisa e uma peça minha ainda. Oba! É, dia 30. Costurei todos, aí eu venho, puxo aqui. Tá vendo aqui, doutora? Esse aqui, ó, eu costurei as faixas de 6 centímetros com o pé de máquina normal, que é ponto 75. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse aqui eu costurei na minha industrial, que é meio centímetro. Aí ficou um a menos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, isso também vai de acordo com a máquina de vocês. Feito isso aqui, ó, eu vou pegar uma tira, que é essa tira aqui. Pode cortar maior, ó. Vou colocar direito com direito, na mesma marcação. Deixa eu pôr um pouquinho daqui agora, que daí fica melhor. Na mesma marcação, tá vendo? Eu venho, venho e faço uma costura reta aqui. Enquanto isso, a Deise tá te mandando um super beijo. Sim. A Vanda também, a Camélia, muitas graças. Preciosos colores. Pantanal, Mato Grosso do Sul, a Nilma. A Yoyo, que fez aniversário ontem. Parabéns, Yoyo. Tem cinquenta e um anos, né, Yoyo? Cinquenta e um, ela fez ontem. Um beijo pra Yoyo. E a Lagoinha, na Bahia, Roy, falando muito legal. Elaine, do Rio de Janeiro, te mandando beijos. Lumenau, Santa Catarina, Elizabeth. Não esqueçam de falar da onde estão acompanhando. E a Eliane diz assim, essa Renata é ótima. Beijo, 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 Eliane. Ó, passei, costurei e joguei pra cá, tá vendo, ó? Aí eu estico bem esticadinho, ponho um alfinete. E eu já vou rebater essa costura aqui, pra eu não esquecer e pra já ficar no lugar, ó. Tá vendo que tá maior aqui, ó? O tecido não tem importância, depois a gente vai refilar. Ó, tudo costura reta, tá vendo? Agora eu rebati uma costura pra segurar aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui de lado. Venho com outra, esse aqui tem trinta e cinco. Trinta e cinco por trinta e cinco. Aí eu vou encaixar ele aqui no final, ó. Pra não ter dor de cabeça, eu já vejo se ele vai dar certinho, ó. Deu certo, porque essas faixas vocês podem fazer mais larga, mais estreita. Pode fazer de comprido aí, do jeito que vocês tiverem aí, pode fazer. Pode fazer ele inteiro também, com faixas inteiras. Olha que presente legal agora, no final do ano, hein? Pense. E pensa em receber a família em casa com um jogo desse, ainda você fala, eu que fiz. Ó. Foi o que fiz, é o melhor, ó. Agora a gente vai passar uma costura aqui. Enquanto ela vai costurando, a Renata, vamos mostrar o que? O site da Lamax. Eu vou mostrar o que. Lamax.com.br. Eles estão no Instagram, eles estão no YouTube e Facebook. Lamax. Lembrando mais uma vez que a Lamax não vende direto pra vocês, consumidores. Ela vende pra lojistas de todo o Brasil. Ela tem alfinete, ela tem tesoura, base de corta-régua, cortadores e muitos acessórios do mundo maravilhoso da costura, do patchwork e artesanato variado. E a fita métrica. E o site é Lamax.com.br. Enquanto a Renata vai mostrar a fita métrica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Boa, Renata. Lamax.com.br. Costurei, então, ele direito com direito, né? Na hora de passar a costura e depois volta pra manta. Eu vou passar essa parte aqui. Por isso que eu gosto de usar a R2. Porque daí, ele já vai ficar preso aqui. Também vai ficar presa a parte de baixo. E quando a gente for quiltar, a gente já quilta tudo junto. Deixa ele esquentar ali mais um pouquinho. Ó, vou rebater aquela costura. Drops de outro. Tá vendo? Então, essa parte já fica tudo preso. Não fica nada solto. A gente vai costurando e quiltando. Agora, eu vou passar uma outra costura aqui, ó. Só pra prender. Eu não vou passar em volta, tá? Porque como a gente vai fazer um quilte reto, ele repulsa. Então, eu só vou passar uma costura aqui nessa borda e uma aqui. Pra segurar esse tecido aqui. Enquanto isso, a Edna mandou um beijo pra você. Sobre o que mais? Tá no frio a Lucy. A Dani falou boa tarde, Lamar. Santo André também. A Maura mandando beijos. A Dani. Muita gente chegando. Quero todo mundo perguntando da onde estão acompanhando. E a Rita de Caça tá acompanhando você de Vargem Grande do Sul. Em São Paulo. Pertinho. Ó. Aí, eu vou deixar virado pro avesso. Que fica melhor pra mostrar. E vou refilar aqui. Tirando esse excesso, ó. Esse lado aqui também. E aí. Muita gente assistindo no nosso The Instagram. Agradecer aí. Deixa eu ver quem tá. A Adriana. Salve aqui. A Aline tá mandando beijos. A Marcela Maia. A Marta. A Isabelle. A Maria. A Lucília. Muita gente chegando. Não esqueço não. A gente tá acompanhando a turma do The Instagram também. Junto com o pessoal aqui no Facebook e no canal do YouTube. Opa, opa. Ó. Peguei outro pedaço aqui. Aí, eu vou cortar. Ele maior um pouco, né? Vou lá pro meu ferro. E vou passar ele aqui pra manta. Dá uma coladinha. A dele, é. Como é uma peça pequena. Quem quiser também pode usar. É. A cola spray. Ou pode alinhavar. Aí, vai. Cada um gosta de trabalhar. Mas, eu gosto de deixar ele bem passado. A gente pode até fazer aquela misturinha com. É. Água maciante. Álcool. E um pouquinho de goma fox. E daí, ela. Dá uma segurada melhor, ó. Como o linho, ele dá uma andada. Então, a gente alfineta aqui. E aí, vocês. Quem faz quilting livre, pode fazer um quilting livre aqui. Um desenho meio que imitando essas mandalas. E quem ainda não faz, a gente vai fazer esse aqui, ó. Que é ele reto. Tá vendo, ó? Fica mais fácil. E aí, é o que eu falei. É um bom treino. Pra quem tá começando a costurar agora. Eu fiz de três em três. Ó. Peguei a régua. Aí, eu vou no próximo. Três. Ó. De três em três. Pode riscar todo. Cuidado quando estiver usando o tecido claro. Pra não deixar riscado por muito tempo. Porque, às vezes, fica a sombra. Então, por isso que a gente sempre fala pra testar antes no tecido, né? Antes de usar a caneta. E aí, a gente passa uma costura reta, ó. Pra segurar. E aí, eu não vou costurar ele inteiro pra gente mostrar aí o acabamento, tá? Então, eu passei. Vou passar uma costura aqui embaixo, Doutor. Pra gente poder costurar o acabamento aqui. E aí, vem aquela pergunta que a gente sempre fala, né? Não é o preço. É a diferença entre o viés e o debrum. Quando a gente usa viés e quando a gente usa o debrum. Aqui, nesse caso, a gente vai usar o debrum. Porque é uma peça reta. Se a gente quisesse vir aqui. Peraí. E arredondar, ó. Vem aqui com a régua. E arredondar esse canto. Aí, a gente teria que cortar o viés no ângulo de 45 graus. Como a gente já mostrou aqui em várias peças. Pra unir todas elas e fazer. Como a gente vai fazer ele quadradinho. Então, não precisa. Aí, a gente corta as tiras de 5 centímetros no tecido reto. Sem precisar estar no viés. E aí, faz o acabamento dos cantos. Esse tecido, qual que é? Esse é um ninho, mas ele é misto. Ele tem sintético junto. Esse é Fernando Malum. Ele tem... Ele não é um limpo não. Ele tem um sintético junto. Acabou a minha bobina. Acabou a bobina? É a hora de falar da Lamarx. Então, ela vai colocando a bobina aqui. Lamarx.com.br. Lembrando que tem sorteio lá no Instagram da Lamarx. Qual é? Lamarx Costura e também no The Instagram da professora Renata Silva. É bom não lembrar. Que chama-se Atelier Renata Silva. Isso. O The Instagram da Renata. Que tá sorteando um kit aí de produtos da Lamarx. Quero todo mundo visitando e prestigiando. Atelier Renata Silva. O kit dessas três tesouras tem mais alguma outra coisa. Essas três tesouras, eu acho que clipes, uma necessaire minha. Mas lá na foto tem tudo direitinho. Ó. Terminei, tirei aqui os... Alfinetes. Aí eu venho de novo com a régua. Eu acho muito mais rápido do que na tesoura, né? Então eu venho só repilando. É, fica certinho. Não tem dor de cabeça. Ó, vou tirar aqui. Pra ficar bem certinho. Se tiver alguma coisa torta, agora a gente também consegue resolver. Geralmente a gente já traz peças cortadas. Se tivesse no estúdio, o que eu falaria? Ó. Eu esqueço de falar da onde estão acompanhando. Tá aqui em cidade, estão assistindo. Pra série, foi o que tá chegando agora. A Renata, a Severiana mandou um beijo especial pra você. Beijo, beijo. Ela é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quero saber todo mundo da onde estão acompanhando. Que cidade vocês estão assistindo. E a Tássia mandou um beijo lá de Belém do Pará. Ó, aqui eu vou passar pra mostrar. A hora que sai a caneta. Passou, saiu a caneta. Vai ficar só as costuras. Tá vendo como fica delicado? Perfeito. Aí, pra gente fazer esse acabamento aqui, ó. O que que eu fiz? Cortei uma tira de cinco centímetros. Aí vocês vão cortar várias tiras. Vocês podem também, igual aqui eu fiz a borda de azul, combinando com esse. Mas vocês podem aí fazer com outro tecido, tá vendo, ó. Ou então fica legal também fazer cada jogo de uma cor. Igual aqui eu poderia fazer um com o debrum laranja, mostarda, estampado, pra ficar, pra fazer essa brincadeira com as cores. Eu vou começar aqui do meio, porque eu quero mostrar o canto aqui pra vocês, né? Então eu vou vim daqui, deixa eu medir. Ó, vai dar pra mostrar dois cantos. Coloco. Aí tem as duas opções. Se eu for fazer o acabamento do viés à mão, eu vou costurar do direito, né? Aí vai passar a costura aqui, eu vou dobrar e vai vir aqui pra trás. Se eu for costurar o viés à mão, eu vou costurar direito e vou rebater, rebater nada. E vou costurar a mão do avesso, do fundo, né? Da costura que fica pra baixo. E aí vai ficar assim. Como aqui a gente vai fazer a máquina, então eu vou começar do fundo, que seria do avesso, né? Do fundo, pra gente rebater aqui no direito. Fica melhor pra ver. Então, começo aqui com o pé de máquina. Vou puxar mais pra cá pra gente conseguir mostrar bem os cantinhos, fazer duas vezes. Deixo um pedaço ali sem costurar. Aí ponho ele bem certinho, pode alfinetar, tá? E venho costurando aqui. Quando tiver chegando aqui no final, ó, o final é aqui. Quando tiver chegando um pezinho de máquina antes do final, eu paro. Se vocês quiserem marcar como eu fiz aqui, pode marcar. Paro. Eu vou tirar da máquina que vai ficar mais fácil pra mostrar. Deixei sem costurar aqui um pezinho de máquina. Tô com o viés... O viés não, gente. O debrum aqui pra mim. Aí eu jogo ele pra cima. Ele vai formar o ângulo de 45 aqui, ó. O biquinho com o bico da peça. Seguro e volto ele pra cá. Ó. Ó, eu venho com o alfinete. Vou colocar o alfinete aqui. O que eu quero mostrar pra vocês é assim, ó. Quando eu venho passando o dedo, eu sinto onde tá a minha dobra. Que tá aqui, ó. Vendo? Quando eu for costurar, aí eu posso vir daqui, dele inteiro e descer. Nessa parte que eu tenho que deixar a pontinha sem costurar. Ó. E a dobra tá aqui embaixo. Tá certo. Fazer bem devagar pra não ficar dúvida nenhuma. A gente vai fazer a outra aqui embaixo também, ó. Vai dar pra fazer duas. Ó. Vem acertando pra ficar bem... Não dá diferença de tamanho. Ó. De novo. Quando estiver chegando aqui, eu vou parar um pouquinho antes do final. Posso dar até um retrocesso. Aí a mesma coisa. Pra não ter erro, pra vocês não confundirem, deixa sempre o que sobrou de tecido pra vocês. Então, tá aqui pra mim. Eu vou dobrar ele pra cima, ó. Automaticamente ele já faz esse ângulo aqui. Aí, aí eu seguro e volto ele pra cá. Venho com o alfinete, seguro aqui. E vou começar a costurar daqui pra baixo. Retrocesso, né, porque a gente tirou ele da costura, pra depois não desmanchar. E vou fazer isso nos quatro cantos. E aí, feito isso... A gente vai usar aqui o cinto. Ó. Bora lá, Márcia. Agora, agora é a bola. Agora, agora é a bola. Agora aqui, ó, eu dobro até a costura. Vinco ele primeiro, todinho. Inclusive o canto aqui, ó. Até aonde eu costurei. Aí, agora eu viro para o lado de cá. Como é que é? Como é que é? Ó. E aí, ó. Olha como fica perfeito o acabamento, hein? E o clipe, você tá vendo? Ele tem a volta certinha pra encaixar aqui. Porque esses clipes foram criados mesmo pro viés. A gente que usa ele pra tudo, né? Ou o debrum. Ó. Vinco esse lado reto. Agora que vem a mágica, ó. Esse aqui tá dobradinho. Deixa eu acertar ele aqui pra ficar do mesmo tamanho. Ó. Quando eu coloco aqui e eu dobro, ele já vai formar o cantinho certinho aqui, ó. Deixa eu pôr o clips. Que daí, ali eu coloco um alfinete pra ficar melhor pra visualizar. Aqui, ó. Vai ficar esse por baixo e esse por cima. Olha que perfeito, Renata. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu dobrar ele antes, peraí. Então, eu dobro até o fim, até a costura. Eu já posso dobrar ele inteiro pra quando eu for pra máquina eu já costurar ele todo. Não precisar ficar indo e voltando. Ó. Esse canto tem aqui e quando eu trouxe a esse já vai... Eita. Quero deixar bem certinho pra vocês conseguirem ver aí. É, ó. Tá vendo? Olha que espetáculo. Olha o que falou aqui. Maravilhoso! Fiz aqui a Miriam. Bora costurar. A Roy. Muita gente parabenizando. Os que estão mandando as dicas. Não esqueça de falar da onde tá acompanhando. E aí o Iô falou. Ó, a aula. A Sabrina, a aula top. Boa tarde, doutor. Beijo, Sandra. Ficou perfeito. Fiz a Áurea também. Muita gente aqui mandou um treino pra você. Compartilha aí pra avisar pras amigas. É, tem que compartilhar. E não esqueça de falar da onde acompanharam, tá? A Renata vai ver mensagem por mensagem. E eu vejo no final à noite, olha todo mundo. Ó, eu vou começar um pouquinho mais pra cá, né? Porque eu não fui. Tem muita gente aqui no The Instagram. Ó, quase duzentas pessoas aqui. Olha pra cá, Renata, no The Instagram. Uau, mandando um beijo de Salvador. Não esquece depois de ir lá. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Opa. Olha aí o pessoal chegando. Não esquece de ir lá ver depois o sorteio. Aí no The Instagram. Ó. Ó, como é que é? Não vai de novo. Instagram. É só uma vez. Ó, um pé de máquina. Vou pôr bem devagarzinho. Ó, aqui eu tô usando uma linha cinza aí que é pra vocês conseguirem ver. Mas eu não acho que fique igual aqui, ó. Como é um tecido mais rústico, eu usei também uma cor mais clara. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta exatamente da cor do... Do mesmo tom. Do mesmo tom. Aí fica a gosto de vocês. Aqui pra gente mostrar é mais fácil uma corzinha mais clara. Que daí vocês conseguem ver. Ó. Chegou aqui no canto. Deixa eu tirar esse meu alfinete. Ó. Vem aqui. Deixa sempre a agulha pra baixo. Se precisar vem mais um pontinho pra mão. E vem rebatendo pra acertar no mesmo lugar. E não ficar aparecendo a costura de baixo. Chegar aqui no prontinho. Paro com a agulha pra baixo. E vem costurando. Quem quiser fazer a mão, esse finalzinho da costura, aí vai costurar do direito pra fazer do avesso depois, né? O Diego derrubou todas as minhas coisas aqui, gente. Depois ele não quer que eu ripie ele aqui. Ó. Aí vai ficar assim. Aqui, ó. Quando a gente mostrar o acabamento pra elas não ficarem bravas. Aqui, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer ele inteiro, né? Então, vai tá costurado aqui. Pera aí. Aqui a gente vai mostrando de pedacinho. Vai tá costurado aqui. E aí, aqui eu não deixei um pedaço sem costurar? A mesma coisa aqui. Eu venho, costuro só até aqui. Aí, venho aqui, marco. Esse aqui do mesmo jeito. É porque agora ele já tá costurado essa ponta, ó. Ele vai tá aqui. Ô, meu Deus. É, assim. Ele vai tá assim. Aí, vocês façam a marcação. Pode vir com a caneta. Aí, a gente deixa sem costurar esse pedaço. Pra conseguir trazer um até o outro. E passar a costura exatamente na marca. Aí, vai ficar uma emenda aqui. Bem certinha. Que não dá nem pra ver. Aí, a gente mostra já o pronto lá. Muito lindo. Que peça maravilhosa, hein? Com retalho, ó. Usando os restinhos do tecido que a gente tem aí. Dá pra fazer com qualquer tecido, com qualquer tema. Antes da Renata passar os contatos dela, não esqueça de visitar o site lamarx.com.br. Todo mundo aí participando, visitando. Tá tendo sorteio também. Muita gente perguntando do sorteio. E agora a Renata vai explicar tudo pra vocês. Como é que está o sorteio? Ó, dessa vez o sorteio tá lá no Instagram. Aí, pro pessoal que tá aí no Instagram. Tá lá no Instagram, na minha página. Instagram. Instagram. Lá na minha página, no Ateliê Renata Silva. Tem a foto, vai descendo lá. Que vocês vão ver a publicação da foto oficial. Que é um kit. Vocês vão reconhecer rápido que vai tá o kit das três tesouras, ó. Tem mais coisas, são as três tesouras, tem mais ferramenta e tem uma necessária minha. Então, quem ganhar também vai ganhar uma peça minha. Pra isso, precisa seguir as regras que estão lá no Instagram. E todo mundo seguindo, todo mundo participando. Que dia 30 a gente vai fazer esse sorteio. Muito legal, parabéns à Renata Silva. Muita gente mandando mensagem. Muito legal as peças da Renata Silva. Tudo que tá aí foi live que a gente fez aqui, Doutor. Eu vou falar isso, ensinando muitas dessas peças. Tudo, tudo. Tá tudo no canal do YouTube da Ateliê na TV. Tem também no Facebook muitas dessas peças. Acho que esse foi o único que ainda não. Esse acabamos de gravar. Esse aqui já foi passo acelerado, passo acelerado. Tudo que tá aqui, esse a gente ensinou na Gazeta. O Puxa Saco também já teve. Maravilhoso. Muito legal. Essa é a Renata Silva. Fiquei a live toda com a minha máscara. O Diego de máscara também. E aí, olhou, tá te mandando super beijo. Parabéns, atrasados. Felicidades aí pro seu novo ano. 51. Boa ideia. 51 anos, é? Aí sim, ganhou. 51. Boa. Vai participar do sorteio. Vindo os canos. Beijos. Adiós. Obrigado.